Nesse vídeo nós vamos começar a comentar com vocês a respeito de sistemas táticos com três jogadores defensivos. Vamos começar primeiramente falando sobre a formação tática 3-5-2, aonde nós vamos mostrar as características individuais de cada jogador de acordo com as suas funções e também as vantagens e desvantagens na utilização desse sistema para a sua equipe de futebol. Então vamos até a tela do nosso computador, que vou estar mostrando para vocês ali em loco todas as características individuais e as vantagens e desvantagens dessa formação 3-5-2. Aqui na tela agora do nosso computador nós vamos mostrar para você o sistema tático 3-5-2, aonde agora nós vamos começar a falar mais no posicionamento com três zagueiros, nos sistemas táticos com posicionamento de três zagueiros. Aonde existem algumas características individuais dentro desse sistema, que ele se torna, para alguns, ele se torna um sistema tático mais defensivo. Mas no meu modo de pensar, se você colocar algumas peças com características de velocidade, principalmente na transição ofensiva, na saída em velocidade, ocupando os espaços que existem no campo do adversário, saindo em velocidade, esse sistema se torna muito ofensivo. Principalmente se você mudar a forma também de posicionamento do meio campo. Mas vamos começar a falar um pouquinho do 3-5-2, e se você não assistiu os outros vídeos, onde nós falamos mais sobre os sistemas táticos, com linha de quatro, uma linha defensiva de quatro jogadores, vai aparecer alguns cards daqui a pouco, aqui na imagem, aqui acima, aonde você vai poder assistir outros sistemas táticos, que são utilizados na linha defensiva de quatro jogadores, quatro defensores. Bom, agora aqui no sistema 3-5-2, vamos falar um pouquinho das vantagens e desvantagens, e as características individuais. Vamos falar um pouquinho das características individuais. Nós temos aqui três zagueiros, onde existe a necessidade, principalmente dos zagueiros que marcam os lados do campo, eles têm uma capacidade, uma velocidade maior. Porque esse sistema 3-5-2, ele foi criado, uma das primeiras equipes a se jogar, o sistema 3-5-2, foi a equipe da Noruega, na Copa do Mundo de 86, se não me engano, que revolucionou essa formação de 3-5-2. E aí depois, inclusive foi utilizado pela seleção brasileira, do treinador, o professor Sebastião Lanzaroni, na Copa do Mundo de 90. Mas, quem utilizou esse sistema, pela primeira vez, em Copas do Mundo, foi a equipe da Noruega, na Copa do Mundo de 86. Porque até então, a linha de 4, os zagueiros, a linha de 4 defensores, era a que sempre era usado. Mas aí, dentro desse sistema tático, foi revolucionado, a partir de um meio campo forte, porque o núcleo defensivo, desse sistema, ele é forte. E ele pode se tornar também, um sistema, que nós chamamos, de um 5-3-2, porque pode descer, por exemplo, os alas, fecharem mais os corredores laterais, e os zagueiros, fecharem mais os corredores centrais, para poder, para poder fortalecer esse sistema. Além dos 3 jogadores, em meio campo, com um tipo de marcação forte também, então, existe sempre uma superioridade numérica, na região, nos corredores centrais, diante desse sistema tático. E com dois jogadores de velocidade à frente, onde eles podem explorar os espaços utilizados, dados oferecidos pelo adversário. Nessa situação, aqui os alas, eles têm uma incumbência, de poder ajudar o meio campo, ajudar no setor de meio campo, criando superioridade numérica, também atacando com força, pelos corredores laterais, com auxílios de meias, volantes, meias, de criação, também dentro dos corredores laterais, como corredores internos. E os atacantes, eles vão ser minuciados, por esses alas, por esses meio campistas, que chegam na lateral do campo, por exemplo, fazendo uma entrada em diagonal, eles podem ser minuciados, chegando com dois atacantes, por exemplo, na área, ou até mesmo com três ou quatro jogadores, porque esse ala também, ele vai chegar na área também, o lado contrário, principalmente se essa bola estiver no corredor do lado direito, por exemplo, ele vai poder chegar, o ala contrário, ele vai poder chegar, por exemplo, numa intermediária, na frente da área, ou até mesmo dentro da área, chegando com um elemento surpresa, juntamente com os meias, com os meio campistas, com os meias, então você vai sempre chegar com superioridade. Esses três zagueiros, eles precisam ter uma boa capacidade, principalmente, de cobertura, porque, no meu modo de pensar, três zagueiros, principalmente se os alas estiverem muito, muito, à frente, muito, numa característica muito à frente, chegando lá, por exemplo, os dois, ao mesmo momento, chegando lá, nessa, nessa condição ofensiva, oferecendo os corredores, trabalhando nos corredores, do adversário, o que vai acontecer? Esses três zagueiros, eles têm um espaço maior, de cobertura, é um espaço maior, para fechar espaços, na verdade, para você fechar corredores, por exemplo, com os três zagueiros, e, geralmente, essa, essa formação, encaixa, contra equipes, que estão jogando, com dois atacantes centralizados, por exemplo, um sistema, 4-4-2, né, duas linhas de quatro, ou 4-3, é, um dois, que foi um dos, um dos sistemas, que eu mostrei, também, né, no outro vídeo, que você pode assistir aqui, que vai aparecer, num card acima, enfim, esse tipo de sistema, ele encaixa, dentro dessa condição, de marcar, dois atacantes, com um jogador, é, mais das coberturas, na sola, esse jogador, que nós chamamos de líbero, né, é o líbero, ele tem que ter, uma boa capacidade, de, entendimento de linhas, entendimento de, aproximação de linhas, subir as linhas, para, é, não oferecer espaços, para que a equipe adversária, possa trabalhar, possa atacar, né, e também, tem que ter, uma boa noção, de saídas de bola, né, principalmente, aquela situação, de saída de bola, na primeira fase, de construção, que seria, ali, desde o início, ali, da jogada, ou através de um zagueiro, ou através, mesmo deles, vindo buscar, essa bola, próximo do goleiro, né, então, esse, esse líbero, né, ele foi, nós temos, vários exemplos, de jogadores, que, na época, né, que jogaram o 3-5-2, por exemplo, Baresi, né, e era um líbero, é, da equipe do Milan, seleção italiana, né, eram, eram jogadores muito inteligentes, né, e que, que faziam, esse trabalho de líbero, muito bem feito, né, é, a seleção, também, do Luiz Felipe Scolari, da Copa de 2002, né, é, era um, o líbero, se não me engano, era o Edmilson, né, porque daí, tinha, Rock Junior, né, era Rock Junior, se não me engano, pela direita, e Luizão, né, e, 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 o, 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 o Edmilson, era um líbero, que tinha características de volante, né, ele era um volante, né, jogou muito tempo no São Paulo, também jogou muito tempo, também, na, se não me engano, em algum, algum tempo no Barcelona, mas no Barcelona, acho que ele já jogou mais como líbero, né, e ele jogou muito tempo no São Paulo, como volante, então, ele tinha uma boa noção de cobertura, uma boa temporização e bom controle das linhas, né, nas linhas, ele trabalhava muito entre linhas dos zagueiros, tinha um muito bom passe, éramos zagueiros rápidos, com muito, muita altura, com cabeceios, né, muito forte, né, no trabalho de cabeceio, né, e, e, e muito também, e muita velocidade, para poder fazer uma aproximação, fazer uma cobertura em velocidade, para poder acompanhar atacantes velozes da época. Os meio campistas, né, geralmente, eram um volante, era um volante de marcação e dois meias, né, ou então, se trabalharia também com dois volantes, né, dois volantes e um meia, numa situação de 3-5-2, né, então, existe essa variação também dos tripés, né, ou trabalhando com dois volantes, ou trabalhando com um volante e dois meias, então, dependendo muito da característica da equipe, né, e da característica dos jogadores também, que você tinha em mãos, né, os dois alas, como já falei, né, tem essa característica defensiva, né, se, por exemplo, você estivesse fechando, por exemplo, o corredor, já vinha um outro zagueiro, o outro também fechava, já vinha um outro, e o outro ala também já fazia, uma transformação, uma linha de 4, de cobertura, né, tinha uma característica de velocidade, né, principalmente muita técnica, e que sabiam também jogar por dentro, sabiam jogar também por dentro, por dentro do meio campo, e dois atacantes, como eu disse, com velocidade, né, para poder chegar, é, chegar a uma condição, para poder atacar as linhas adversárias, né, esses dois atacantes, né, eles tinham um trabalho de movimentação, que tinha muito espaço, né, que, que, que existia muito espaço, principalmente pelos lados do campo, se os alas não chegassem, né, então ele tinha liberdade, né, de movimentação, para poder, é, para poder quebrar linhas adversárias. Vantagens, dessa, dessa, dessa formação 352, né, tinha uma segurança defensiva, tem uma segurança defensiva, né, o eixo vertical do campo, né, os, os, os oito jogadores, por exemplo, os oito jogadores, né, permitem variedade de, de, de combinações, né, esses oito jogadores, né, da frente, eles conseguem, por exemplo, fazer uma variação, né, de combinações, né, e, sete, na verdade, jogadores, eles conseguem fazer uma boa variação, né, do ofensivo, né, e, é fácil também de alternar os conceitos de marcação, né, da defesa, né, principalmente, assim, é, conceitos, assim, de, é, as permutas, né, os, como se diz, os, as temporizações, né, os fechamentos de espaços das linhas, os corredores, as coberturas, né, você poder subir também, né, marcando forte, com uma linha defensiva, bem no meio campo, né, bem formada, bem forte, além dos três zagueiros, né, a, você também consegue manter uma boa posse de bola, porque você preenche bem o meio campo, principalmente com equipes que jogam com dois jogadores no meio campo, né, vamos supor, numa linha de quatro, né, duas linhas de quatro, esse sistema, ele consegue preencher maior, é, maior, com maiores, com superioridade numérica no meio campo, né, e você adianta os laterais, você adianta usá-las, né, para poder chegar também, com uma força ofensiva, né, para você poder ganhar amplitude, né, você vai abrir muito, né, a linha defensiva adversária, porque você vai ter dois jogadores, em condições, né, de poder, é, ter, é, profundidade, né, nesse caso, né, e a amplitude também, jogando bem aberto, né, criando uma dificuldade muito grande com as linhas defensivas. Desvantagens dessa formação 3-5-2, né, a, a inferioridade numérica nas laterais, porque vamos supor, se você joga contra uma, duas linhas de quatro, e os atacantes, vamos supor, chegam também para fazer, é, tanto os extremos, né, os extremos adversários, ocupam os espaços, né, para poder dificultar a linha de três jogadores, os três zagueiros, vai criar também uma superioridade, por exemplo, que vier um atacante, um meia adversário, ou um volante adversário, e mais o lateral. Então, cria-se uma inferioridade numérica pelos lados do campo, né, e, mas se você, por exemplo, fizer uma linha aqui, vamos supor, de cinco zagueiros, né, tá, você até consegue, é, com a ajuda, né, dos meias volantes, você até consegue fechar os espaços pelas laterais, mas sempre vai criar, pelo lado contrário, a inferioridade nos corredores, né, você vai ter problemas na pressão, né, nas pressões, nas laterais, né, principalmente assim, ó, é, os meias, né, eles vão demorar para chegar para fazer o balanço defensivo, os meias, eles vão chegar, é, é, principalmente se eles estiverem numa situação de ataque, a transição defensiva vai ser mais lenta, porque esses meias vão ter que chegar, é, num momento tardio, e às vezes, né, é, isso ocorre a superioridade numérica do adversário, ele vai criar um problema para a sua equipe, né, e se a equipe, uma outra situação também, se a equipe adversária jogar no sistema 4-3-3, com um atacante só centralizado, cria-se uma dificuldade de entendimento de quem marca, né, e quem é que vai, por exemplo, vai adiantar para poder fazer uma superioridade no meio campo, se o Tite tiver um atacante, dois jogadores ficam sem função, ou um jogador vai ficar sem função, e aí você vai, vai ter que mudar alguma forma, de posicionamento, para poder, é, é, jogar um desses zagueiros um pouco mais à frente, né, e cria-se assim, ó, inferioridade numérica em algum setor, algum setor vai ter inferioridade numérica, porque estão trabalhando, com apenas um zagueiro, né, é, um atacante, desculpa, e a dificuldade de chegar na linha de fundo, né, porque, é, se esse jogador estiver participando, né, da linha defensiva aqui, muito atrás, né, formando uma linha de 5, aqui, por exemplo, no momento defensivo, se essa bola tiver essa transição rápida, principalmente com os meias, se essa bola for recuperada, vamos supor, pelo meio, e fizer uma transição rápida com os meias, ou com os atacantes, os laterais demoram muito para chegar, demoram muito para chegar numa situação ofensiva, e a equipe adversária pode fazer, uma pressão em cima do portador da bola, da nossa equipe, e recuperar ela, e aí, cria-se dificuldades no momento ofensivo. Bom, então, essas são as nossas ponderações, das vantagens e desvantagens, do sistema 352. Agora você já conheceu um novo sistema tático, né, numa linha de 3, 3 zagueiros, e você pode utilizar já no próximo jogo teu, esse tipo de formação tática, né, é uma formação que é muito utilizada, né, principalmente para jogar contra equipes, né, que possuem dois atacantes, né, porque você vai ter sempre uma marcação forte, principalmente na região central, dos corredores centrais. Se você gostou desse vídeo, né, inscreva-se nesse canal, né, e você pode também acessar os outros vídeos, de outros sistemas táticos, que eu comentei, sobre treinamentos de futebol, tanto ofensivos, como defensivos, e outros vídeos, na área de treinamento de futebol. É só você fazer a inscrição, e você vai estar sempre recebendo as notificações, através da internet, nos seus e-mails, e também nos seus comentários, também, no seu browser do YouTube. Então, até a próxima, te vejo num próximo vídeo.